Olá, estamos aqui na Campus Party 8 e nós vamos falar aqui com o Mundano. Ele é o idealizador do Pimpe Maica Roça, que é muito legal, que é um movimento social, cultural e ambiental que tem o objetivo de viabilizar aos catadores de materiais recicláveis. Tudo bem, Mundano? Tudo bem. Mundano, me conta uma coisa. Como que a gente pode... porque esse trabalho é lindo. A gente vai deixar um link aqui para a galera entrar e ver como é que é bacana. Mas como que a gente pode levar isso para a escola, incentivar esses meninos ao ativismo? É possível ensinar ativismo, então? Com certeza. Acho que o ativismo tem que ser dado em sala de aula e passar também nas escolas, como a reciclagem de fato acontece no Brasil, né? Porque ela não é só essa lixeria colorida, ela acontece pelos catadores, que são centenas de milhares no Brasil, que coletam cerca de 90% do que é efetivamente reciclado. E a gente já teve diversos exemplos de professores que, sensibilizados pelos projetos, levaram a ideia de valorização dos catadores para a sala de aula. E agora a gente criou um mecanismo chamado Pimpex, que você pode de fato fazer uma edição do projeto, uma mini edição, em sala de aula. Então, por exemplo, em Fortaleza, recentemente, rolou um professor chamado Tiago, fez uma ação, que ele chamou o catador, o senhor Maciel, que não tinha carroça, não tinha o carrinho adequado. E já conhecendo o projeto, ele lançou uma campanha de crowdfunding, que é essa vaquinha, pela internet, no nosso canal, que é o canalpimp.catarse.me. E lá, os próprios alunos, a rede, os familiares, fizeram as doações, com a grana arrecadada, ele recebeu todo o kit, comprou uma carroça nova, mandou fazer com os alunos de design e tal, os artistas pintaram a carroça e deram uma carroça novinha e muita atenção, visibilidade, item de segurança, para o senhor Maciel. Então, foi um jeito muito interessante de como a gente levou essa reciclagem inclusiva para a escola, de um modo, botando a mão na massa. E os alunos, a recepção foi incrível. Ou como em questão de provas, incluindo o catador, como parte do sistema de coleta. Ainda é informal, com certeza tem que melhorar muito, mas eu acho que o primeiro passo é a gente admitir que eles existem, reconhecer, dar parabéns, porque sem eles estaria muito pior. Com certeza. E uma das partes interessantes nesse projeto é que vocês usam a arte, o grafite, para justamente dar uma levantada aí nessa carroça deles e tudo mais. E como que os professores podem, inclusive, levar também essa ideia do grafite, que ainda há um preconceito muito grande sobre o grafite como arte, para dentro da escola. Que aí junta essas duas ideias, como vocês fizeram, para ajudar ainda no meio ambiente. Ah, com certeza. Eu acho que, em relação mesmo à arte, acho que no currículo aí tem história da arte. E ela acaba parando lá na arte moderna, na semana de 22, pelo menos eu aprendi assim. E eu acho que a gente construiu um novo capítulo agora, que é essa arte democrática e acessível ao povo. Porque, na verdade, o brasileiro não está acostumado a ir a museus, a exposições de arte. Tem um dado um pouco antigo do IBGE, dizer que 90% das pessoas, dos brasileiros, nunca foram a um museu ou a uma exposição. Mas, com certeza, muito mais teve contato com o grafite. Porque o grafite não pergunta, ele chega, ele está lá. Então, acho que isso é muito interessante. Acho que deve ser mostrado esse novo capítulo. E ver também como o grafite pode sensibilizar causas, como o Pima Costa conseguiu. Ou como tantos outros temas que os artistas abordam. Então, eu vejo aí os muros como um grande caderno branco, esperando intervenções. E ficarei muito feliz de ver uma nova geração fazendo um grafite. Não só para o, ah, olha como eu pinto mais legal, olha o pico que eu pintei. Mas, com mais conteúdo mesmo. Muito obrigada. Valeu, Manda. Valeu. Música Música Legenda Adriana Zanotto